Quando se fala em aplicações do 5G, sempre se colocam questões como a telemedicina e outras aplicações. Na prática, com o 5G no Brasil em operação comercial no final de 2020, a telemedicina será uma realidade? Sim, o que deve acontecer num primeiro momento é que os operadores devem lançar planos de banda larga mais atrativos, mais interessantes, com maior franquia, maior velocidade, então essa deve ser a primeira aplicação do 5G. E conforme o 5G for se difundindo para outras regiões, a telemedicina é uma aplicação muito real do 5G. Quando a gente fala, mas a telemedicina ficará só nas grandes cidades ou nós também vamos ver a telemedicina chegando nos centros onde o atendimento médico não é eficiente? Naturalmente, como todas as gerações anteriores do celular, num primeiro momento o 5G é implementado nas grandes cidades. E aí a área de cobertura, a área de atendimento vai se expandindo pouco a pouco e começa a atender também regiões mais distantes. O que esperar mais do 5G? O 5G é uma tecnologia, ele traz, como as gerações anteriores, muito mais capacidade, muito mais velocidade, mas a grande diferença dele é que ele passa a conectar, além das pessoas, ele passa a conectar as coisas também. Então, tudo aquilo em volta de nós que pudesse beneficiar de uma conexão, ele estará conectado. Então, a gente pode imaginar os utensílios domésticos conectados, o carro conectado, os equipamentos urbanos, o semáforo, o ponto de ônibus, tudo isso conectado em 5G. O 5G tem a capacidade de conectar tudo isso. 5G, então, não é apenas um novo G? Não, não, ele é muito mais do que isso. O 5G causa uma transformação. Nos dias anteriores, fomos trazendo melhorias, sempre. O 2G, ele massificou a voz, colocou o telefone na mão de cada pessoa. No 3G, começamos a navegar na internet. No 4G, essa navegação de internet ficou bem bacana. Hoje, a gente assiste vídeos, YouTube. E com o 5G, a conexão das coisas, a sociedade toda vai estar conectada. A gente já pode pensar no que virá depois do 5G? Olha, isso é um pouco de futurologia, mas certamente virão aplicações do tipo realidade aumentada, óculos conectados que vão trazer ali uma informação para você em tempo real. E o 5G, além de trazer esses ganhos para as pessoas, terá também um papel fundamental para as empresas. O 5G, ele é uma tecnologia muito mais robusta, muito mais rápida, muito mais confiável. Então, as indústrias passarão a usar o 5G como uma alternativa fundamental para a sua conectividade. Então, a gente vai ver 5G dentro de fábrica, 5G sendo usado em empresas de energia, água, luz, segurança pública, transporte, logística, para todo lado, realmente. Obrigado, gente.